Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Ele está pronto para liderar. Em nossa força, nossos Sitoans os seguirão. O mundo será dele. O Universo será seu. Quanto aos humanos, só lhes resta quem morra. A lembra de todos, a ordem de vacuação foi confirmada. O Universo será seu. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Lego Vingadores, sua versão aí para o Playstation 4, silêncio cara. Eu nem sei muito bem como isso foi possível, mas eu tô... Cara chato, mano. Eu tenho laser aqui? Não, eu tenho só pra ficar invisível. E essa mulherzinha não tem nada, né? É, ela invoca uns agentes. Esse aqui é o poderzinho dela. Tá. Bom, nós vamos então procurar o que temos que fazer aqui na sede da SHIELD. Tem o agente Coulson aí, né? Que é um dos... Na verdade eu acho que é o protagonista, né? Da série Agents of SHIELD. Que tem no Netflix também, se você quiser assistir. E agora eu tô aqui com o Nick Fury, o diretor da SHIELD, né? Eu não tô entendendo o que fazer com esse carro. Se é pra... É só tirar os bagulho aqui do lado pra ele poder ficar no chão? Não, não faz sentido. Deixa eu ver. Dá pra tirar aqui. Não dá pra subir. Sim, eu bato no carro, mas não faz nada. Porque aparece três coisas pra fazer, né? Bom, vamos ver isso aqui primeiro. Bom, Nick Fury tem que ter acesso, né, cara? Ele é o diretor da SHIELD. Tá, vai abrir a portinhola aí. Perfeito. E aí esse negócio de parkour deve ser com a minazinha. Tem umas câmeras de segurança aí. Até parece que eu sou um criminoso na minha própria instalação, né? Eu baixaria essa, meu filho. Que é isso, meu filho? Calma. Deixa eu ver se consigo construir uma escada, alguma coisa assim, pro Nick Fury subir. Nossa, chamar ele de Nick. É muito poder. Tem que chamar o nome dele inteiro. Pro Fury, né? Pro diretor Fury. Diretor Fury subir. Isso aí, soldados. Subam! Tá. Aqui tem aquele carro que deveria ser consertado. Então era isso aqui. Não era o de baixo lá. Tá, nós precisamos de peças. Vamos quebrar tudo. Na dúvida, improvise. Tá, aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi. Será que eu tô conseguindo alguma coisa com isso? Ou eu tô só perdendo tempo? Não, tá caindo os painéis. Ah, não vai precisar construir nada. Ah, jogo bugado. Vai ficar piscando as coisas. Porque eu não tenho poderes, mas sou o diretor. Porque eu tenho muito conhecimento do mundo dos super-heróis. Ih, rapaz. Ah, mas ele tem invisibilidade. Pronto, ó. Nossa, cara. Que erro básico. Tá, peraí. Ele vai me usar de novo, né? Pra baixo. Pra esquerda. Pra baixo. Tá bom. Uau, hein? Guitar Hero radical esse aqui. Foi muito difícil hackear, cara. Eu acho que eu não ia conseguir. A gente go, senhor. Vamos. Esse é o problema, senhor. Não sabemos. Como assim não sabemos? O Dr. Selvig, ele é uma onda de energia do Tesseract há quatro horas. A NASA não autorizou o Selvig a fazer os testes. Ele não estava testando. Não estava nem na sala. Foi um evento espontâneo. Aquilo se ligou sozinho? A delícia. Ligou o Tesseract. Ah, só pra dar uma luz pra vocês, tá? Eu dei uma conversada com o Sinks sobre a cronologia aqui do jogo. E, na verdade, o capítulo anterior não foi o começo do filme 2. Foi um prólogo do que ia ocorrer, tá? Então, o começo do filme 2 é nesta missão aqui. Que, inclusive, eu vi durante uma viagem e nem lembro direito, né, amiguinhos? Ah, bomba. Então, me perdoem se eu não souber da história, mas eu sei o básico. É o que importa. Agora dá pra subir com o veículo ali. Acho que bastava retirar o que estava obstruindo o caminho, mas se eu sou um mero nível 3, eu não sei de nada mesmo. Beleza. Agora é só mexer ali pros técnicos poderem liberar a máquina. Muito divertido. Ah, isso aí é nível... É uma questão de acesso que eles têm informações, tá? O mais alto é o nível 10. Se eu não me engano, o único que tem nível 10 é o Nick Fury. O resto é nível 9, nível 8. Vai modificando conforme a patente do agente, digamos assim, né? Será que eu consigo... Vamos ver. Ah, somente para usar o dispositivo de varredura. Os aguçados podem detectar objetos ocultos. Tá, peraí. Caraca. Tá aí, como é que eu faço isso aqui, meu filho? Eu não lembro. A mulherzinha? O que vamos fazer? É, é com ela. Beleza, vai ser o scanner agora. O scanner da felicidade. Mas olha só. Ai, droga. Errei. Errou. Tem que apertar o quadrado e não bola. Que burro. Jogo ruim. Eu não achei muito divertido esse sistema aqui. Achei meio inútil, pra falar a verdade. Aqui. E aí? Pronto. Agora dá pra explodir. Ih, joguei um do cara. Ah, ele não explodiu. Que lixo. Com licença, galera. Que eu estou pegando o veículo. Ih, hu. É nosso que voa, Harry Potter. Tá, ali tem o elevador. Mas só o Nick vai conseguir. Nossa, eles atravessaram como? Ah, bugado. Isso, todo mundo de volta pra cama. Tá, então peraí. Agora tem que usar outro agente ali. Agente Coulson. Comece a inicialização de credencial. Muito bom, Flipper. Para o elevador. Todos. Inclusive o Nick Fury invisível, né? Gasparzinho. O que posso lhe dizer sobre a sede da Missão Conjunta pra Energia Negra? Bem, na verdade ela é ultra secreta, então... Nada. Não posso comentar que estamos estudando uma fonte de força potencialmente ilimitada chamada Tesseract. Não posso comentar que ele recentemente se ativou e tivemos que evacuar a instalação. Não posso contar nada disso. E não me pergunte sobre os protótipos fase 2 também. Se não controlarmos a energia do Tesseract, pode não haver uma distância mínima de segurança. Verifique se os protótipos da fase 2 foram despachados corretamente. Sim, senhor. Conte tudo, doutor. Diretor, se elas chegarem ao nível máximo... Estamos preparados pra isso, doutor. Captando energia do espaço. Não temos a captação. Falta muito para concluir os cálculos. Viu algo que possa ter causado isso? O cubo é uma passagem pro outro lado do espaço, certo? Portas abrem dos dois lados. Olha! Ah! 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 Senhor, por favor, largue a lança. Tenha uma missão com um propósito glorioso. Senhor, aqueles agentes não estão parecendo mais tão amistosos. Aquele cara usou controle da mente? Bom, galera, eu me enganei de novo. Isso aqui é o começo do Vingadores Filme 1. Então agora vai seguir direito. Filme 1, até mais ou menos nosso episódio 8, eu acho, e depois o Filme 2. Tá, então aí vai ficar direitinho agora. Começa com a Shield pesquisando o Tesseract, que é uma fonte de energia basicamente limitada. E o Loki usa essa fonte de energia pra abrir um portal pra Asgard. E vem querer conquistar, né? Porque o Loki é todo recalcado. Ele nunca gostou porque o papai gosta mais de Thor do que de mim, mim, mim. Esse ferrar, hein, cara? Isso aí é muito chorão pro meu gosto. Vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas desse local. Tá, não dá pra tacar uma flecha nele, não. Uma maneira de parar o Loki. É, na porrada não é. Lógico, né? O que eu esperava? Ah, mas com uma pistolinha dá. Sim, mas não faz nada. Que tosqueira. Esses caras dá pra subir? Dá, não tá aí só de bonito. Muito bem. Vamos acessar os níveis superiores. Tá, painel de controle, painel de controle. Caraca! Como é que faz aqui? Quebrei o bloco. E agora? Vamos pro outro lado. Olá? Teria que ter alguém pra controlar a mente, né? Eu acho que nenhum dos personagens que eu tenho aqui cérebro pra essa parte. Infelizmente. Porque quem fazia isso na primeira missão era a menina do bastão, então... Tem uma coisa aqui querendo ser montada. Vamos ver. Se vai ativar algum bagulho útil pra mim. Painel de controle. Fury, é com você. Não. É pra mexer no painel, não pra ficar invisível. Tô segurando bola, filho. Isso mesmo. Tá aí, aí. Ih! Hail Hydra! Parecia o simplesinho da Hydra. Ah, caixa. Tá, beleza. Agora tem que derrubar isso nele. Será que eu posso romper direto a corda ou eu preciso de uma fonte de calor? Deixa eu ver. Vamos ver se isso aí vai explodir direito. Exploda! Teleportou! É claro, como se o Loki fosse ser derrotado por uma coisa tão ridícula assim, né? Trago boas notícias. Um mundo liberto. Livre do quê? Da liberdade. Ah, um mundo liberto livre da liberdade. Tá certo. Cara, não sei se você sabe não, mas isso significa ditadura, tá? Conhece a sensação de ser desfeito. A sensação é ótima. Tem gosto de frango. Esses caras estão muito loucos. Lembrando, nem uma pessoa foi ferida durante as gravações de Lego. Esses são todos os bonecos que se remontam. De boa. Tanto que é o mesmo, né? Volto sempre. Tá, que tem mais uma coisinha pra montar. Loki tá no outro cantinho agora. Senta que lá vem história. Vamos lá. Prepara, diretor. Guitar Hero pra baixo, pra cima, pra esquerda. É o código Konami, né? Daqui a pouco. Up, up, down, down, right, 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 right. Be a little light and you've got to relax. Todo mundo conhece o código Konami, né? Por favor. Se bem que pra você conhecer o código Konami, decorra assim por ter jogado, você tem que ser um pouquinho mais velhinho. Agora tem vidro ali, né? Vamos ver se eu tenho alguma flecha pra isso. É pra esse cara ter flecha pra tudo. Claro que tem, né? Óbvio, por que não? O cara é o senhor flechão. Ativando os sistemas da shield. Rompendo o curto-circuito. Vai explodir. Ah, claro. Descubriu todo o datacenter. Parabéns, Gabriel Arqueiro. Parabéns. Vamos mudar a situação. Claro que vamos. Cheguei até aqui pra isso. Hum, abusada. Que absurdo. Tá, e agora? Ah, legal. Tag Bush. Venham lutar comigo, Lokis. Esses Lokis com chifrão, né? Que é isso. Eu não tava com o chifre em cima da cabeça antes. Quer dizer, porque o que não tem chifre é o verdadeiro. Cara, todos tem chifre aqui. Kolodor. Pronto, agora ele tá ali. Você tem coração. Você tem coração. Nem comece. Ainda preciso disso. Eu sou o Loki. De Asgard. Não temos problemas com o seu povo. Formigas não têm problemas com portas. Planeja pisar em nós? Senhor, o diretor Fury está muito lento. Este lugar vai explodir. Então. Precisamos desses veículos. Hill. Está na escuta. O barco mudou de lado. Eles pegaram o Tesseract. Desligue-o. Desligue-o. Uou, por essa eu não esperava. Bem, pelo menos o alarme de incêndio funcionou. Sim, mas a porta trancou sozinha. Que beleza, tá certo. Vê o cara saindo com um maluco chifrudo com um, sei lá, um cetro, aí não sabe que ele é inimigo. Gente burra é outra coisa, né meu filho? Oh, para com isso, não tô gostando de tu. Vamos, dispara lá em cima. Isso mesmo. Abriu o sistema. Vai mulher. Use a inteligência feminina. Isso é autenticação também, né? Logicamente. Tá trancado ainda? Ah, agora sim. Apaga esse fogo. Chove, chove, chuva. Chove para valer. Não chove mais, senão as nossas casas ficarão embaixo d'água. Beleza, agora dá para remontar o veículo. Porque tem um Vigário de Leviosa com um imã aqui do Harry Potter, né? Já temos o veículo. Só falta o poder de fogo. Tá, beleza. Vamos procurar o Arsenal. O Arsenal. Não o personagem, tá? O Arsenal mesmo. Armas para nós. Vamos lá. Guitar Hero. Direita. Esquerda. Esquerda. Parece quando eu tô sincronizando o vídeo. Direita. Esquerda. Esquerda. Guilherme Oz ao vivo. Show único em Caxias do Sul. Cantando os maiores sucessos da sua carreira. Como o meu Deus tem um monte de cara pra me pegar. Tá, não é esse o meu maior sucesso, mas... Seus maiores sucessos como... Jogo ruim. Minha vida é uma frustração. E eu sou um elefante. Na verdade eu sou um dinossauro, né? Não, você é um elefante. Beleza, agora tá prontinho pra sair. Seu Genésio. Padrão? Não está infringindo pelo menos cinco regras de saúde e segurança? Silêncio. Sobe aí, cala a boca. Vamos ver se essa porta é mesmo resistente. Aqui é Hill. Estou em perseguição. Temos permissão pra disparar? Repito, temos permissão pra disparar? Eu não preciso de permissão, minha filha. Eu disparo o sesmo que ninguém me mande. Quadrado? Míssel? Ah, um monte de míssel. Mais um minikit para mim. Vamos. Acabe com as inimigas. Recebam carrinhos. Não sei porque eu tô atirando os carrinhos. Os carrinhos são normais. Ah, mas tem pessoas sendo controladas pelo Loki neles. O que mesmo assim não é muito recomendável. São seres humanos igual, né cara? Calada. Eu não quero ouvir mais uma palavra sobre isso. Desculpe. Ah, quatro veículos mais dois. É igual a vocês. E aí, beleza brother? Tá curtindo a viagem? Ah, malvado. Loki malvado. Não gosto mais de você. Aí, não tem como eu... Eu disparar pro lado isso aqui? Não tem. Ah, agora tem. Metralhadora. Aponte e dispare. Você está ficando com sono. Suas pálpebras estão ficando pesadas. O seu veículo está virando. Virou. Ah, é claro que eu tava controlando esse dirigindo, né? Óbvio que não ia dar pra controlar a arma. Poupão. Tem que controlar o loirinho do olho azul. William. William! Vamos! Fica no meu range. Desgrama. Pronto. Acabou sim. Claro que não, né? Como se fosse fácil pegar o Loki. Estão na hora do pão. Uma banana? Ha, banana. É uma banana. Isso não me parece seguro. É porque não é seguro, amiguinho. Está desbordando em tudo, não é mesmo? Parece que os carros querem nos explodir, não é mesmo? Estão falando muito, não é mesmo? Um cara chato. Hum... Tu quer míssel? Qual míssel então? Acaba com tudo. Falta um dois. Ainda bem que tem o contador. O contador. O contador é aquele que conta de 1 a 10, né? Isso. É muito fácil tirar do pão do contador só contar de 1 a 10. Deve ser mesmo. Hum... O Tesseract está com uma força hostil. Eu? Muitos homens ainda soterrados. Não sei quantos sobreviventes. Me envia um chamado geral. Quero todos que não estão no resgate atrás daquela mala. Entendido. A partir de agora... Estamos em guerra. Uma entrada lock. Nível completo. Jogo livre liberado. Total de dinheiro. 254 mil. Porcentagem concluída. 28%. Agente Williams. Desbloqueado. Gavião Arqueiro. Desbloqueado. Ninguém mais? Só isso? Jogo ruim. Stan Lee não foi salvo. Quantidade de minikits. Zero. Peças douradas. Total quatro. Continua. No próximo episódio.